Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui no Reverse My Back to Nature E galera, agora que eu vim perceber o que eu fiz no vídeo passado, eu deixei chegar no dia 15 e não fui ver a Karen no aniversário dela Cara, eu fiquei... agora que eu cheguei aqui no jogo, eu tô com muita raiva, cheguei pra gravar e vi dia 16 e eu falei Nossa cara, eu não acredito que passou. Então vamos ter que deixar o aniversário dela para o ano que vem, né Ah, e tudo bem, né? Não tem problema não Vamos que vamos, deixa eu ligar a televisão aqui pra ver como é que vai ser O dia, se vai chover... não, sol, né? Eu acho que vai terminar com sol esse mês Ou não, né? Deve ter chuva, não é possível Tantos dias assim Deixa eu saber que festival que é esse aqui? Festival de ovelhas, nós não temos ovelhas ainda, né? Mas podemos pensar em comprar também, né? Beleza galera, deixa eu pegar a bolinha aqui Eu posso deixar essa bolinha jogada aqui em casa, né? Eu só não posso deixar ela jogada quando eu for arrumar a casa, né? Quando eu for pegar uma nova casa e tal Ah, nova casa não, né? Quando eu for Dá um upgrade na casa Vai lá cachorro, passa caramba Eu fui pra um lado, eu fui pro outro Espera ele me entregar a bolinha Opa, abriu o armário sem querer, galera Vamos lá Fazer tudo que tem pra fazer aqui, né? Eu acho que hoje eu posso buscar já o negócio que eu tinha posto pra refinar, né? A marreta Deixa eu pegar aqui de novo com o cachorro Vou jogar sempre três vezes pra ele Mais uma Vai, pega lá, garoto Espera ele chegar aqui com a bolinha Aí, beleza Bom Vou deixar ela jogada aqui Aí, vou deixar ela ali no canto Acho que ali não tem perigo Oh, eu esqueci de pegar o cachorro, velho A cabeça minha tá boa hoje, hein? Deixa eu voltar lá pra ele Pregar? Eu não vou pregar não, mas Pegar eu posso até pegar, né? Deixa eu pegar o cachorro aqui Dá uma assobio pra ele Opa, assobio de cavalo não Cachorro, é isso Vamos lá pra fora, garoto Eu quero ver quando que o cavalo vai ser nosso, né? A quantidade de coração necessária pra ter o cavalo eu já tenho Então eu não sei Nossa, mas eu ainda tô chateado de ter perdido o aniversário da Karen, cara Não queria ter perdido Vamos regar aqui nossas plantações Ali já se nasceu O que é uma maravilha, velho Isso aqui vai dar bastante dinheiro, né? Lembrando que nós temos que trabalhar, né? Hoje Estamos aí, é... Trabalhando fora, né? Colhendo uvas Isso é bom Deixa eu vender isso aqui logo Nós estamos com bastante dinheiro Daqui a pouco eu vou olhar Mas só pra vocês terem uma ideia Que tem bastante dinheiro aqui Já Nossa fazenda tá dando até uma boa produção, né? Fora o que a gente vende de coisas que... Que saem do lado de fora, né? Que vem dali, que é produzido ali Eu não sei como é que meus comentários vão estar hoje, galera Porque eu realmente estou um pouco cansado Então... Mas eu não queria deixar de gravar Mas... Eu peço desculpa se eu estiver um pouco desanimado Ou comentando um pouco... Ruim Mas eu vou tentar pôr uma mais animação nisso aqui Beleza, deixa eu colher tudo isso aqui rápido Ótimo Maravilha Deixa eu... Regar essas... Isso aqui é batata doce, né? Eu sempre confundo o que é isso aqui Mas maravilha Beleza, tá regado Eu vou entrar aqui... Rapidamente Eu já jogo essas coisas aqui mesmo, né? Já vou fazer tudo que eu tiver que fazer aqui Cuidar da vaca Do cavalo E vamos que vamos, né? Na correria aqui Deixa eu vender essas coisas já aqui mesmo Aproveitando que eu estou aqui Ah... O que... O trabalho lá de fora Praticamente... Ah, deixa eu olhar aqui Quanto que eu estou de dinheiro Estou... 160 e... Ó... 160 aí Estou querendo exagerar demais, né? Fih 16.995 Já é muito dinheiro, né? Bastante coisa Tenho 31% a fazenda E... Deixa eu só ver aqui A mimosa ali já pegou um coração Com a gente É isso que eu queria ver Está refinado ali, né? Nossa marreta Nós podemos só buscar ela lá Deixa eu... Esfregar a vaca aqui Eu não sei se eu posso tirar leite dela Maravilha Aqui a gente dá um oise pra ela, né? Vamos ver De repente ela já está adulta Se tiver A gente já pode tirar leite Eu acho que isso não vai acontecer por enquanto, né? Não No momento não, galera Deixa eu só alimentar então ela Maravilha E vamos que vamos Lá pra fora Maravilha Bom, pegando a picareta hoje Vai ser bom A marreta Porque eu já posso tirar essas pedras daqui, né? Eu não preciso necessariamente Chegar lá Às 10 horas Lá no trabalho, não Posso chegar um pouquinho Mas tem que ser 10, né? Mas posso chegar um pouquinho Depois das 10 Não tem problema, não Nossa Aqui, ó Depois eu vou ter que dar uma limpeza geral Nessa fazenda Porque olha o tanto de mato Que tem acumulado, né? Eu tenho que dar um upgrade Na minha foice também Depois eu cuido dessa fazenda Melhor, né? Agora deixa eu Vim aqui no Cavalo Pra não esquecer dele, né? Já está quase chegando a hora De a gente trabalhar Ainda nem cuidei das galinhas Eu vou tirar o cavalo Hoje Vamos ver Deixa eu pôr ele pra fora Sai, cavalo Vai Maravilha Tiramos o cavalo aqui Agora deixa eu correr ali Rapidão Vai, cavalo Vai pra lá Aí, garoto Vai, caçamba Caçamba Vamos que vamos Deixa eu correr ali Nas galinhas Rápido Que eu ainda tenho que Tratar delas Depois eu colher essas coisas aí De fora Rápido, rápido Quero ver se eu ainda pego A minha marreta aí Antes, né? De ir pro trabalho O trabalho Para um pouco Acaba um pouco tarde Então vai ficar um pouco esquecido A Karen, né? Nesses dias aí Vou tentar encontrar ela lá no mar Aproveita e dou uma pescadinha, né? Fazer dois dias nesse vídeo Como sempre Muito ovo, né, pessoal? Agora a gente tá colhendo Deixa eu pegar tudo aqui É ruim pra pegar esses ovos Mas tem que ficar Direitinho ali Senão eu acabo não pegando Bom Só falta mais aqui Parece que as galinhas Voltam tudo de cá, né? Dessa vez Maravilha Eu tenho que ficar ligado Quanto de comida de galinha Que eu tô Mas deve estar muito ainda Não sei se vai dar pra passar o inverno Creio que sim, né? Tem bastante comida, eu acho Deixa eu ver aqui Temos 280 É, acho que Não sei se é o bastante Bastante, né? Mas enfim Vamos lá Deixa eu alimentar aqui As tal das galinhas Depois eu quero comprar um negócio De fazer maionese Mas Como vocês devem ter visto Ele é bem carinho, né? E a gente precisa de um minério Especial Que nós só vamos ter no inverno Então Vamos que vamos aqui Vamos ver, né? No inverno dá pra fazer muita coisa, né? Não dá pra fazer muito dinheiro Mas agora eu já estou O dinheiro que eu estou juntando aqui Vai ser bom, né? Porque nós vamos ter Bastante coisa pra fazer aí Nós podemos dar upgrade na nossa casa Inclusive É uma coisa que eu tenho que olhar Hoje não sei se vai dar, né? Enquanto a gente estiver trabalhando ali Eu acho que vai ser meio complicado Deixa eu correr aqui Deixa eu correr aqui Pra ver se eu encontro Ali no velho É sexta, né? Ele fecha quinta Então ele está aberto hoje Só vou ficar meio ligado Pra não chegar atrasado no serviço, né? Muito atrasado Porque eu já estou atrasado, né? Aí não tem problema não Aqui nós já vamos pegar Nossa ferramenta O que eu preciso A ferramenta de você pedir Está pronta Isso aí eu já sabia Rapaz Então entregue Beleza, maravilha Depois nós trabalhamos lá na casa Quebrando aquelas pedras Deixa eu ir pro meu serviço ali De panhador de uva Vamos que vamos pra lá, então É só entrar aqui, né? Primeiro Primeiro de tudo Maravilha A senhora patroa aqui, né? Seria ótimo se você pudesse nos ajudar até cinco Sim, eu vou ajudar Maravilha Que bom É, eu não sei o que que aconteceria Se a gente falar que não pode ajudar até cinco horas, né? Enfim Mas beleza, vamos lá Começamos o trabalho aqui As horas passam rápido aqui, né? Basta colher e entregar pra ele É, nem tão rápido assim, né? Mas tudo bem Então, beleza Vamos lá, galera Vamos pegar o máximo aí, né? Pra gente ganhar dinheiro Ah, deixa eu olhar aqui Quanto que eu estou de dinheiro Estou 16.900 E vamos ver quanto que a gente vai ficar, né? Beleza Ele está marcado aí Quanto que eu tenho de dinheiro Aí, peguei mais um Outro Maravilha Vamos encher nossa mochila logo Não, não quero falar E você não, cara Quero trabalhar aqui Acaba falando com ele sem querer Tá ruim de pegar Vamos ver se a gente pega do lado daqui Não Pelo jeito, não 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 Cara, que tá chato, hein? De pegar Acho que da primeira vez foi mais fácil Tá bem complicadinho Aí, peguei mais um Mais outro Parece que foi quase no mesmo lugar Opa, maravilha Já enchemos aqui Beleza Vamos lá Vamos entregar tudo pra ele, né? Entrega automático A gente não precisa fazer nada Ou precisa? É, na verdade não precisa fazer nada, né? Mas o negócio tá tendo Uma lentidão aqui da porra Mas tudo bem, né? Tem nada, não Daqui um dia Termina de entregar Porque nessa demora aí Por isso que o vídeo vai ficar longo, né? Demora um ano pra entregar E nós ainda podemos colher mais Total de nove Vamos colher mais, então Eu tava insistindo ali, né? Mais que tudo Nada, nada Vamos que vamos Nossa, colhe mais uma, meu filho Nada, cara É chato, né? De colher isso Tá louco Olha só Não vem uma uva Aí, agora vem uma Outra Não sei qual que é a estatística Assim de você pegar Aí, mais outra Tá louco desse vinharal seu aqui, cara? Vinharal mágico Sei lá Vinharal que eu tô falando Com certeza é isso, viu? Tô certinho Meu português, beleza Deixa eu ver se eu consigo colher mais pra cá Vou voltar De onde que eu estava aqui no começo Nada 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 Vamos ver aqui Tá difícil, hein? Nada Caramba Ele não vai colher, não Tá louco Olha isso Nossa, muito chato isso aqui, cara Ele vai ser longo por causa dessa porcaria Que droga, galera Galera, vou dar um corte aqui Vou terminar de pegar isso aqui E aí eu volto com vocês Pro vídeo não ficar tão chato assim também Pessoal, eu desisto Daquele tempo que eu fiquei aí Eu fiquei um tempão E só consegui pegar uma Vou entregar essa uma pra ele E vou sair daqui Sem chance, velho Bom, beleza Eu vou dar só mais uma passada em todas Todas mesmo Só pra ver se não vai sair mais nenhuma mesmo Pelo jeito, não Uma forçada bem no canto também Nada Nada Desisto Sinceramente, não dá Já peguei pra caramba Eu creio Aqui, você já terminou? Sim Você tá louco? Ah, mas eu estava contando com a sua ajuda Ué Pode contar com a minha ajuda Mas como é que eu vou ficar ali Se eu não colhe mais nada Jovens Obrigado A gente se vê amanhã Aqui estão os seus pertences Vamos ver quanto a gente ganhou aí, galera Tinha marcado ali 16.900 e alguma coisa, né Vamos ver quanto que nós estamos de dinheiro 17.745 É, não foi um dinheiro tão bom assim, né Mas já tá valendo Tá ótimo já, né Beleza Olha o negócio chato Aquele lá Também, cara Tem que forcei lá Forcei Mas não consegui pegar mais do que aquilo, né Tive que ir embora Bom, galera Olha o cara aqui Provavelmente já deve ter depositado aqui pra gente agora 21.000 Galera Tá dando dinheiro, hein Agora que eu vou recolher as coisas aqui, né Da propriedade Eu quero ver se eu vou No No cara que mexe com a Com a casa Mas eu vou ter que deixar pra depois, né Depois que esse serviço Acabar Não sei quantos dias que vai ser Desse emprego nosso Mas enfim Ah é, vamos testar aqui Nossa Marredou o cavalo ali Falar nisso Eu vou pôr ele lá dentro Nossa Eu esqueci de tratar de peixe, velho Eu devo estar esquecendo muito disso aí Não posso esquecer Não vou matar esses bichos É Deixa eu usar ele aqui A marreta Vamos ver aqui Quebrando isso aqui Acho que eu devo ter que acertar 3 vezes, né Isso 3 vezes Maravilha, galera Agora nós vamos tirar Um pouco dessa porcariada de pedra aqui Da nossa propriedade Beleza Só mais uma marretada Beleza Depois eu vou tirando aí, né Tirando aos poucos Deixa eu chamar o cavalo aqui pra dentro Não vou deixar ele aqui de fora, né Já tá de noite Já tá bem tarde Inclusive Guardar ele aqui Vem, cavalo Próximo dia eu não vou tirar ele, galera Na segunda-feira No sábado, desculpa Vem, cavalo Ah, esse cavalo é complicado, velho Aí chegou Só porque eu falei que é complicado ele chega Beleza Parou, parou, parou Aí Vamos que vamos Emporrar ele pra dentro agora Espero que ele entre direto, né Vai, vai entrar Maravilha Perfeito, pessoal Agora eu vou lá no fundo Pegar as coisas que eu vou pegar, né Pra vender e Tá beleza Estamos com bastante dinheiro Isso é ótimo Vamos passar muito bem o inverno, né O rigoroso inverno aí Vai ser passado bem Porque Pela quantidade de dinheiro que eu estou aqui Logo nós podemos comprar uma vaca também É, vaca eu não vou comprar muito Mas eu vou procriar, né Tem mais coisas pra fazer Depois eu vou mexer mais com vaca Se bem que Eu tenho que comprar, né Porque Procriação demora demais Se eu for fazer Procriar todas elas Eu tenho que dar Eu acho que eu tinha falado Mais cedo ali Um pouco Nesse vídeo De O próximo upgrade é na casa Não O próximo é no curral das vacas, né Depois do curral Que é na Na nossa casa Beleza É, eu vou Primeiro lá no fundo Vou primeiro lá no fundo Que aí eu pego Todas as coisas E já volto aqui Depois é só de uma vez, né Sexta-feira aí E O aniversário da Karen passou Até agora eu estou chateado De não ter lembrado, cara No vídeo anterior Nem vi que era dia 15 Nem vi o que que era, né Mas enfim Eu não vou tentar encontrar ela hoje, galera Vou deixar Vou focar mais na Karen No inverno Acho que vai ser a melhor situação Pra Focar em Karen Aqui no jogo Vamos ver se nós conseguimos Ó, quem sabe, né Pelo tanto de dinheiro que eu estou aí Quem sabe Nós não conseguimos a estufa ainda nesse No inverno Ainda nesse primeiro ano Cara, vai ser Se conseguir Vai ser muito bom Muito bom mesmo É Eu peguei um negócio lá de cima, velho Acho que eu não peguei Eu peguei Não, eu não peguei Peguei Dificuldade, hein Peguei, não peguei Peguei Deixa eu correr aqui Porque tem mais um ali em cima, né Pegar todos Inclusive aproveitar que eu estou aqui Vamos Detonar com essa Esse tronco de árvore aqui Beleza É bom sempre a gente pegar Quanto mais de madeira possível Melhor, né Porque Isso aí vai ser Ótimo aí Pra gente já Ir acumulando Pra nossa casa, né Porque nós vamos precisar de madeira demais ainda Pra tudo, né Na verdade Deixa eu correr agora Rápido Que já está meia noite Vamos dormir bem tarde Dessa vez, né Eu espero que ele não acorde muito tarde Porque aí vai ferrar, né Aí vai ferrar Feio mesmo Depois eu passo ali Vou ter que passar ali de qualquer maneira Pra pegar o resto das coisas Que estão ali O cachorro está dormindo aqui de fora, né Super atrasado que eu estou, né Cachorro Vou jogar aqui Que nem ia dar pra pegar tudo lá, né Naquele lado de lá Estou com preguiça de ir lá, cara Pra pegar aquilo lá Mas enfim Vou ter que ir Deixa eu correr pra lá De novo Entrar aqui Maravilha Só isso mesmo Eu não vou cortar mais madeiras Porque eu estou com medo de acordar muito tarde Se eu ficar cortando todas essas madeiras aqui Então pra não arriscar Não ter perigo De acordar muito tarde Eu vou direto pra lá Eu posso atrasar muito a chegar no serviço, né Não quero perder aquele emprego Por mais que não seja muito dinheiro Mas já é alguma coisa, né Deixa eu já passar Aproveitar que eu vou passar aqui Já vou pegar o cachorro E levar lá pro rumo de casa Realmente Não dá pra fazer muita coisa, né Trabalhando com aquele cara lá Mas enfim Na próxima estação também Eu nem trabalho com ele mais, né Porque eu não vou precisar Trabalhar com ele mais Mas maravilha, pessoal Vamos entrar pra dentro de casa Eu quase não estou olhando A caixinha do correio É Não chegou nada Ótimo Certinho Deixa eu entrar aqui pra dentro de casa E dormir 3 horas da manhã, né Que tá indo dormir Caraca Vamos já dormir direto Perfeito, pessoal Acordei 6 horas da manhã Que bom, né Vamos dar uma olhadinha sempre na televisão Ver O clima Como que está Ensolarado de novo Maravilha Sai Fecha a televisão Desliga Desliga Aí Ótimo Deixa eu já brincar com o cachorro aqui Com a bolinha Vamos lá, cachorro Pega a bolinha Eu vou ficar aqui na frente dele Só pra andar mais rápido Ele dá uma volta do caramba Vamos ver se a gente consegue multiplicar essa bolinha Não Dessa vez eu peguei primeiro que ele ainda Vamos ver É, não consegui Não tava virado pro lado da bolinha Nossa, ele pega Um quilômetro antes, velho Não, não pegou Bom, deixa eu Deixar com ele, pegar Não, eu peguei Foi ele, né Tá, tudo bem Deixa aí Deixa a bolinha aí Onde que tá mesmo E vamos correr aqui pra fora Fazer o que eu tenho pra fazer Logo, logo Nós estamos pegando Pegando o máximo de coraçãozinho Aqui com esse cachorro, né Tá bastante já O cavalo, como eu disse Eu não vou soltar ele Vamos regar isso aqui rapidão, né Agora só tem quatro pra regar E você rega tudo de uma vez É bem mais rápido, né Então eu vou fazer tudo Bem rápido aqui Sem enrolar em nada Pegando aqui as coisas Eu acho que no próximo dia Deve nascer aquela 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 ali de cima, né Creio eu Bom, maravilha Ah, maravilha nada Tem que Encher o regador aqui Aqui não deu, né Não completou Aproveitar Tratar dos peixes Encher o regador Correr pra cá E regar esses aqui Que eu não reguei Maravilha, pessoal Agora deixa eu correr aqui Turar vaca Temos mais coisa Agora pra fazer na fazenda Que temos uma vaca Antes nós não tínhamos Já vou escovar ela Não sei quando Que ela fica adulta Não sei se eles falam, né Mas enfim Eu acho que ela não vai tirar Leite ainda não Não, ainda não Por enquanto a vaca Tá sendo só prejuízo mesmo, né Por enquanto não Tá dando leite Correr pra cá Deixa eu entrar ali agora Correndo Vai, 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 vai Entrar aqui Cavalo Só vou escovar e assobiar pra ele Tirar leite e cavalo Ah, tá Beleza Sabia que isso ia acontecer Alguma vez, né Porque eu saí dele Direto da vaca Vem aqui Oh, meu Pai Não dá certo isso, velho Definitivamente Não, não sai não, miséria Deixa eu sair primeiro De ele aqui Porque o cavalo é bruto Ignorante Beleza, pessoal Deixa eu ver 3, 6, 7, 8 Coraçãozinho mesmo Acho que o cachorro tá 100% Ele de coração já, né Tá, beleza Correr ali nas galinhas Nossa, tá faltando elas agora Vou colher essa maçã aqui Já jogo lá mesmo No negócio das galinhas Que bom que eu não perco tempo Vai, 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 vai Acho que ainda dá tempo De colher as coisas lá de fora Pra lá, cara Pra trazer pra cá Porque aí Depois das 5 Eu já fico no tempo livre De visitar a Karen Não preciso ficar Obrigando-me A pegar essas coisas Mais à tarde, né Então vamos fazer as coisas Bem mais rápidas Vai, caramba Aqui dentro Eu não preciso fazer tão rápido Porque aqui não passa as horas Mas enfim Tô com essas maçãs aqui, né Por isso que eu já tô Jogando aqui Que não vai dar pra pegar Todos os ovos mesmo Maravilha Vou pegar os daqui Quantos ovos que a gente Já deve ter colhido, hein Cara Vai ser bastante, né Porque deu tempo Que tá colhendo esses ovos Meu Deus do céu Não pega Agora que ela Tira leite de cavalo É foda, velho Não dá certo Alguém me falou Que isso não dá certo Bom, deixa eu Só ver Ah, tem dois aqui ainda Deixa eu só ver quantos ovos Tô curioso Quero só ver quantos ovos A gente já Vendeu aqui É... Cadê? 283 ovos Caraca Muita coisa, hein 147 tomates Também Foi muito tomate, né E... Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui, pessoal Numa coisa Peraí O que é que eu quero ver? Aqui É... Logo em nós estamos dando O nosso último upgrade No machado, galera Eu quero dar o último upgrade nele logo Porque nós vamos usar ele muito ainda, né Então logo logo Daremos esse último upgrade Beleza? Ah, essa mochila podia ter 10 espaços, né Ela fica só no número impor Num número par Vamos lá O galinheiro a gente completou rápido, né Tanto dar o upgrade nele Quanto completar todas as galinhas Não tivemos que comprar nenhuma, né Foi bom Bom, galera Agora o que eu vou fazer? Eu vou colher todas as coisas ali de fora O mais rápido que eu puder E já vou ir direto trabalhar, né Sábado Nós estamos Vamos lá Olha os garotos aqui Não vou enrolar com nada Já vou passar ali Pegar as coisas direto Vamos lá Longe, né Primeiro Pegar as coisas lá Correndo, correndo Eu vou tentar fazer aquela Negócio de peixe Os 50 peixes Pra gente ganhar Do Gary lá Outra Outra vara de pescar Então eu vou Vou pescar tudo no inverno Muita coisa eu vou fazer no inverno, né Aproveitar esse tempo Pra fazer essas coisas Bom, já tá dando 10 horas Eu tenho que me adiantar aqui Porque senão não vai dar Pra pegar essas coisas É, se faltar só as dali Não tem nada, né Só que é chato Ter que vir aqui Então já tá bem tarde Não quero que eu passe das 10 Então já vou voltando aqui Pra casa rapidamente Se as madeiras depois eu corto Se não vai dar pra cortar Tanto faz Deixa eu voltar pra casa aqui Correndo Porque eu já tenho que Trabalhar lá E bem rápido, inclusive Bom, essas coisas no mochilo Não vão atrapalhar, né Porque de qualquer forma Eu entrego pra mulher lá Mas é bom Porque eu saio 5 horas E 5 horas o cara Me pago aqui Então é bom já deixar ali Pra gente já pegar todo o dinheiro E ver quanto dinheiro Nós vamos fazer no final do dia, né Acho que é o melhor Deixa eu correr aqui então Rápido Aí Beleza, entrei Vou jogar aqui Porque aqui é melhor, né Porque as horas não passam Maravilha Agora podemos correr lá Pro nosso emprego Não vou chegar Quero chegar Antes das 11 Pelo menos Não sei nem se vai dar tempo De chegar antes das 11, né Porque as 11 vai dar aqui Na fazenda quase É Não sei se vai dar tempo Não sei se isso vai nos prejudicar Espero que não Espero que dê pra trabalhar Ah Deu 11, cara Mas deu pra entrar, né Não foi muito atrasado, não Tá ótimo Vou ver, né Tomara que não reclama da gente Vamos ver Seria ótimo se você pudesse Não Não vai reclamar Bom Sim Vou ajudar Vou ver quanto de dinheiro Que a gente Tem, né Primeiro Porque eu quero ver Quanto que nós vamos ganhar Hoje nesse dia Galera Eu vou Sempre dar O pagamento depende Da Tá Só falou aquilo que a gente já sabe Eu tô com 21.175 Galera Eu vou dar um corte aqui Pra pegar todas as uvas E volto com vocês Pessoal Recolhi tudo aqui Que eu tinha pra recolher Não tem mais nada Não Vou embora Porque eu já recolhi É Um bocado ali já E eu tentei mais Não dá Terminei Sim Ah Não dá, cara É muito chato ficar ali Toda hora, né Vamos ver quanto que a gente fez de dinheiro Recolhi dessa vez Mais do que antes Até Beleza Recuperamos aqui Nossos pertences As horas vai passar, né Tá tarde Cinco horas Deixa eu ver aqui Quanto dinheiro Nossa Pegamos bem Estamos pegando bem pouco dinheiro, né Na verdade Mas enfim Não tem nada, não Deixa eu agora Eu vou fazer o que? Eu vou tentar ir na cara, hein Não sei se eu vou conseguir Eu tenho flores aqui, eu acho Não sei nem se eu tenho flores O cara tá ali agora Pra entregar Entregar o Dinheiro pra gente, né Das nossas mercadorias Vendidas Tem duas flores Sim Eu vou acumular com aquelas outras flores ali Vamos ver se a Karen agora Aumenta aquele coração, né Errou Garota Complicada Tal da Karen Vamos ver Não sei nem se eu vou encontrar ela, né Tô indo crente que sim Quero encontrar ela na praia Espero que ela esteja todo dia na praia, né O cara saiu Deixa eu ver 24 mil Tá ótimo, galera Estamos fazendo quase 30 mil já Maravilha Eu acho que esse dinheiro aí vai ser mais do que suficiente Pra gente aumentar a casa O curral e a casa Eu acho que não vai ser suficiente pra fazer A estufa, mas O curral e a casa vai sim Bom, deixa eu pegar essas flores aqui Ótimo Faltam esses negócios, né Pra me colher Depois eu vou passar aqui mesmo De qualquer maneira Eu pego depois Deixa eu correr rapidão lá Pra praia agora Eu não sei que horas que ela está na praia, né Vou aproveitar e pescar Eu não sei que horas exatamente que ela vai chegar Mas nós vamos pescar enquanto isso Beleza, deixa eu ir Correndo aqui pro Pra praia Vamos, vamos, vamos Ótimo Ótimo Karen tá aqui, Karen tá aqui Ainda não Não deve ter dado tempo de ela chegar Será que dá pra pescar aqui? Vamos ver É, não sei se vai vir peixe aqui, né Na margem Da água, assim Eu acho que não, hein Hoje eu acho que o cara Opa Vem, vem, bota Vem porcaia Mas o peixe mesmo que é bom não vem Eu jogo no mesmo lugar? Não vou jogar aqui, não Vou jogar mais no fundo Ô, droga Demorei demais eu puxar Isso Pesca na areia Pesca um caranguejo Deixa eu ficar ligado aqui Engraçado, né O peixe vinha até aqui Só no jogo mesmo Ah, droga Deixa eu agora presentear a Karen Só toma cuidado pra não entregar esses lixos pra ela, né Aí Minha filha, será possível que você não vai mudar esse coração? De cor Até que enfim, jovem Nossa Tava demorando Até que enfim, verde Bom, galera Estamos cada vez mais perto de casar com essa garota Ô garota complicada que precisa da coisa, viu Aí, maravilha Deixa eu falar aqui com ela Já demos as quatro flores Boa noite, Aksumaru Você gosta do mar? Deixa eu ver o que ela vai falar Eu gosto do mar durante a noite E os sons das montanhas traz lembranças Aqui ela não vai falar coisa diferente Fala diferente, né Ela fala lá no supermercado Agora sim, ela tá com o coraçãozinho verde com a gente Até que enfim, né, garota Ela tentando andar ali Eu não tô deixando Que porcaria Peraí, cara Você vai ver aqui eu pescando, garota Nossa, cara Mas será que é possível que eu sou tão ruim assim? Deixa eu vim pra cá Aí o pescador aqui Vamos falar com ele? Vai pescar? Mostre-me se pesgar É pescar um peixe grande Então tá beleza Dificuldade pra ler da porra Vai pesca Ele fica só olhando, né Ele não mostra a varinha dele lá dentro da água, não Essa linha da pesca aqui é invisível, cara Ah, mas que droga, cara Mas eu tô muito ruim com isso aqui Você tá é louco Uma sonseira aqui pra puxar Tentar puxar direto agora Travou? Travou? O que que foi? Travou, galera Tentei O botão ficou travado lá Não entendi o que que foi Dessa vez não entendi Ah, mais uma bota Se eu tô pegando porcaria Eu vou indo nessa, galera E já vou terminar o vídeo Sei que esse vídeo foi um pouco chato, galera Como eu disse no começo Estou um pouco cansado Então eu não tô Com comentários muito bons Dessa vez, não Tentar ser mais animador Da próxima vez Mas deixa eu jogar aqui Esses lixos, né Beleza, maravilha Vou passar ali Pegar as outras coisas que eu tenho Pra pegar pra vender E tá ótimo E vamos terminar o O vídeo por aqui Galera, não sei se tá compensando Ficar naquele cara da uva, não Enfim, né Mas tá bom Já foi pelo menos útil Pra ganhar um pouquinho de dinheiro Porque é chato, né A gente perde o dia Pra fazer as outras coisas Mas enfim Também tá chegando aí O inverno Tá muito próximo do inverno Então Não tem muito problema, não Eu vou fazer uma coisinha antes Deixa eu só ver quanto que eu tô de madeira Eu não sei se é 500 Eu tinha olhado no outro vídeo Mas eu não lembro Se é 500 de madeira que eu preciso Se for, né Já vamos Aqui trabalhar pra ter 500 de madeira Então Não cortei nada hoje, né Vamos ver aqui Acho que algumas Eu não sei quantos que valem essas madeiras Eu esqueço Bom, maravilha Dois golpes, né Pra cortar Como sempre Vou cortar todas aqui Bom, beleza Deixa eu pegar isso aqui Vamos ver se já completou 500 Eu não vou cortar aquela lá Porque eu quero fazer uma coisinha na fazenda ainda Deixa eu ver aqui Não, não completou 500 Vai completar a conversa aqui Agora Faltou você, minha jovem Tem jeito, não Eu não sei se desse lado corta Acho que sim, né Pegou bem em cima Não é possível Aí, vamos lá Mais um golpe Maravilha Cortamos Estamos com 500 de madeira 504 Beleza, pessoal Se for 500, né Nós já temos o Tanto de madeira suficiente É bobeira ficar gastando dinheiro Comprando madeira daquele cara, né Eu acho que eu vou acordar tarde No próximo dia Pelo jeito Mas não tem nada, não Dane-se, né Não tem problema nenhum, não Deixa eu colocar essas coisas aqui O cachorro tá aqui de fora ainda Preciso achar ele Daqui a pouco nós Ah, tá ali em cima Tá tranquilo de achar Deixa eu fazer só uma coisa aqui, galera Cortar essas pedras não dá, né Mas Quebrar essas pedras aqui Eu não sei quantas Porretadas que é aqui nela Três, né Se eu não Se é que eu vi certo É três O molequinho chega e treme, né Pra arrancar essa pedra Vamos lá Vou cortar só mais essa pedra aqui Aí, cortar Quebrar só mais aquela pedra E tá ótimo Depois nós Deixa eu ver só como é que tá o meu mapa aqui Pessoal Apertei o botão errado E vamos lá Deixa eu dar uma olhada É, até que não tá muito sujo não, né Só pra ali que tá Não Ali tá o Croz, né Ali tá Sujo mais que tudo E muita pedra Nós vamos tirar todas essas pedras Vamos deixar aí Nossa fazenda mais bonitinha agora, né Então No inverno eu vou ter tempo de tirar essas pedras Vai ser mais tranquilo Então deixa eu Ah, deixa eu pegar o cachorro Rápido Beleza, maravilha Três e dez da manhã Você tá é louco Bom galera, é isso aí Deixa eu só Ver aqui Quantos dias que vai faltar aqui pro final do ano Tem que ficar ligado nesse festival, né Pra não perder Temos aí poucos dias agora Não muitos Vai dar mais alguns vídeos Acho que é nessa semana Nós devemos terminar Esse ano Vou ver se eu coloco mais vídeos durante essa semana Mas é isso aí galera Muito obrigado pra vocês que assistiram o vídeo Eu peço desculpa a vocês Por não estar muito animado Que eu estou um pouco cansado mesmo Na gravação desse vídeo Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês puderem deixar um gostei E um favorito Pra me ajudar na divulgação Se vocês gostaram, é claro Eu agradeço Eu fico muito agradecido E é isso aí galera Muito obrigado Falou Valeu Falou e fui Tá difícil hoje E aí Tchau